Às vezes quando você quer captar um recurso para uma obra, você já pensa logo, bem, eu preciso fazer o projeto, então eu tenho que ter esse projeto pronto. E aí essa prefeitura, na maioria dos casos, eu estou falando na realidade a nível de Brasil, na maioria dos casos, o engenheiro quando tem, é um engenheiro que foi contratado apenas para fiscalização. Ele não assinou um contrato para também elaborar projeto. E aí o prefeito vai ter que desembolsar um recurso para elaborar esse projeto da construção da sede, que é o exemplo que eu estou citando. Mas ele não tem nem certeza, ele nem sabe se ele vai conseguir captar o recurso ou não. E aí ele vai pagar o projeto da sede e vai correr agora com esse projeto para captar recurso. Mas e se ele não conseguir captar recurso? E se essa captação demorar um ano, dois anos, três anos? Então, pensando nisso, essa regra de ter ou não um projeto, isso mudou. Antes de 2008, antes das plataformas digitais, realmente...